Eu acho que nós não podemos confundir dor com sensação de dor ou com a consequência que a dor provoca em nós. É muito comum quando admiramos alguém, algum sábio, algum mestre, alguma pessoa, nós acharmos que essa pessoa não sente dor. E é exatamente o contrário. Uma pessoa só pode dissertar com profundidade sobre algo quando ela vivenciou com a mesma intensidade ou profundidade esse algo. Quando um sábio fala da dor, ou fala das emoções, ou fala das consequências das emoções, seguramente ele foi o protagonista de algum episódio que lhe provocou muita dor. As emoções, nós não podemos dominá-las. Porém, uma vez que nós sentimos, nós podemos identificar o seu trajeto. E uma vez que ela possa se repetir em nós, nós podemos sim, no meio desse caminho, no meio desse trajeto, transformar a intensidade, o mesmo teor dessas emoções. A linha de pensamento que mais atravessa no nosso cotidiano é a ideia. Por quê? Por que eu? Isso dói? Não dói? Por que dói? Quando nós pensamos na possibilidade de sermos atacados por algo muito pontiagudo, algo que nos fere, raramente nós paramos para pensar o que provocou esse acontecimento. Em geral, a intensidade nos provoca um momento de cegueira, de miopia consciencial. E a ideia é exatamente o contrário. Quando algo não está bem, necessita ser reavaliado. Agora, reavaliado com lucidez. Não significa que, porque parece que não está bem, de fato não está bem. Às vezes não é isso. Às vezes é apenas a nossa impressão, a nossa sensação ou a nossa percepção distorcida da realidade. A realidade possui um padrão, nós possuímos outros padrões, e quando os nossos padrões enquadram este padrão de acontecimento, é comum que nós sejamos capazes apenas de ver sobre a nossa ótica, sobre a nossa forma mental e sobre a nossa experiência consciencial. Dessa forma, a dor é inevitável. Dizem que o sofrimento é opcional. Depende também. Depende da condição com que cada um lida com essa dor, ou do que provocou essa dor. Como dizer a uma mãe, na morte de um filho, que ela não deve sentir dor. Isso chegaria ou tocaria a casa do absurdo. Talvez a ideia do mais sábio, ou daquele que conhece da vida, que tem experiência, é aquele que foi capaz de baixar nos escombros da dor, experimentar com profundidade, e ainda assim sair airoso da situação. Sair com maior experiência, sair com maior lucidez. Eu acho que a dor, não é que ela deva ser sentida. Ela deve ser percebida, ela deve ser experimentada, se possível sentida, dentro da condição ilimiar de cada um, e, além disso, ser superada. Mas com lucidez, não sufocando, não simplesmente colocando-a em algum lugar, que depois voltará a nos perseguir ao longo de nossas vidas. É comum, quando nós escondemos isso de nós mesmos, isso vai crescendo, se converte em um monstro, e quando teremos que voltar a lidar com isso, será muito difícil. Música 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 Música